Aqui vamos para o lote número 2, o lote número 2 é a Hyrux SW4 SRX 2.8, 22 anos em modelo, 10 mil quilômetros também, outra que está na garantia, a direção automática. Ela abre com 249 mil e 800, e eu pergunto quem fala mais 500, prata bonita demais, 10 mil quilômetros só, 249 e 800, e eu para Palmas, no Paraná, 249 e 800, 249 e 800, a tabela é 307 mil, 250 mil e 300, 250 mil e 300, estão indo de 500, quem vai falar mais 500 aqui na sala, alguém mais? Vou fechar na sala, fechei na sala, está aberto no online, e nós vamos para o lote número 3, o lote número 3 é o C-Cross XRE 2.0, 23 modelo, 25 mil quilômetros, 24 pago, a direção automática, abriu com 112 e 900, cabendo muito nele aí, 112 e 900, 113 e 400, isso é prata com preto, bonito C-Cross, hein? E é o XRE, vai com 113 e 400, 113 e 400, IPVA está pago, 113 e 900, bom carro esse, hein? Querido, demais, muito comercial, vai indo com 114 mil e 400, uma tabela de 144 mil, 114 e 400, 114 e 400 e 400, pergunto se alguém na sala vai falar mais 500. Bom carro, hein? 25 mil quilômetros só, 23, alguém na sala vai falar mais 500? Fecha na sala, deixa aberto no online e nós vamos indo embora para o lote 5. O lote número 5 é a Tracker, LTZ 1.2, 2021, 48 mil quilômetros, alquilido, a direção automático. E vamos começar ela com 79 e 800, 79 e 800, 79 mil e 800. Já tenho 79 e 800, quem vai falar mais 300, 79 e 800, boa Tracker, hein? 79 e 800, estive em Curitiba ontem, aluguei um carro desse aí, muito bom, hein? 79 e 800, 79 e 800, 800, vai indo no online, pergunto se alguém vai falar mais 300 aqui na sala. 79, 80 mil e 100, indo para Ipitinga, 80 mil e 100, 80 mil e 100 e 100, 80 mil e 100 reais. Alguém na sala? Cabe muito nela ainda, hein? Cabe que cabe que tem espaço, é um carro querido e muito comercial. E ela é cinza, bonita demais, vai com 80 mil e 100, 80 mil e 400, 80 mil e 400 e 400. O pessoal que está na visita aí, agilize a visita, para a gente chegar no lote número 12, eu vou encerrar a visita. Vou deixar na disputa então, aqui, vamos para o lote número 3, que é o Creta Ultimate com arco de direção automático. e nós vamos começar ele com 106 e 800. 106 e 800. 106 e 800. Tabela 160 mil. 106 e 800 já tenho aqui no online, pergunto quem fala mais 500. 106 e 800. A Creta é muito nova, ultimente, essa com 36 mil quilômetros só, hein? 107 e 800. 107 e 800. Atenção. Pou carro, a bom preço, aqui, e indo barato, hein? 108 e 300, 108 e 800. 108 e 800, 5 vendendo e 5 vendendo barato. 108 e 800. 108 e 800 e 800. 108 e 800. O banco? 109 e 800 e 800, e indo para Maricá, no Rio de Janeiro. Tem um cliente de São Paulo, de Osasco, de Maricá. Agora voltou para São Paulo. Vamos voltar o 11 depois, e acabar esse aqui. 110 e 300. Alguém na sala mais quer esse? Vocês estão com frio aqui, não estão querendo nem levantar o braço? Estão com frio. Não é possível? Sobrando aqui, ó. Sobrando. 110 e 300. Alguém quer falar mais? Fecha na sala, deixa aberto no online. Chip, compasso, longitude. Melhor de tudo. É diesel. Haha. Ele é diesel, 2017, 24, pago, a direção automático. Esse é diesel, não é o seu caneiro? 180 e 600. 80 mil e 600 e 600. 80 mil e 600 reais. Oba! E 900. 80 mil e 900. Já indo para Monte Alto, por enquanto. 80 mil e 900. 80 mil e 900. Não deixe escapar, porque não vai aparecer outro diesel. Eu faço assim. 80 mil e 900. Oba! E mais 300. 81 e 200. 81 mil e 200 e 200. 81 mil e 200 e 200 e 81 quinhentos. 81 mil e 500 e 500. 81 e 500. 81 e 500. Vamos de 500 agora para dar mais depressa. 81 e 500. Quem vai falar mais 500? 81 e 500. Oba! 82 e 82 mil. 82, 2, 2, 2 mil. 82, 2, 2 mil reais. 82, 2, 2 mil. 82 mil reais. 82 mil reais, duas, pela última vez, braço tá no ar, caiu, é seu, 82 mil, a Renault Captur 2018, 83 mil quilômetros, 24, pago a direção automática, carro muito bem conservado, a direção automática, motor 1.6, essa é a captura, já tem os 51 mil e 800 nela, e eu pergunto se alguém vai falar mais 300. Olha a cor desse carro, olha que carro é esse, licenciado, pago, tudo pago, 51 mil e 800, o mano? Ontem eu estive, falei que eu estava em Curitiba, eu estive exatamente na fábrica da Renault, espetáculo de fábrica, aquela palavra, espetacular, o processo de produção deles, uma coisa digna, 51 mil e 800, quem vai falar mais 300? 51 mil e 800, alguém vai falar mais 300? Uma, duas, condicional de 51 mil e 800. Vamos para o lote 29, é Sportage, LX2, 2.0, 2.15, com ar, com direção automática, sub, querida, demais. 53 mil e 800, vamos começar. Olha aqui, sub, prata, bonita, Sportage, olha aqui, carro, interessantíssimo. Sub, carro da moda, tá aí a Sportage, a Kia 2.0, automática, a direção, 2015, 24 pago, tudo de bom nesse carro. Coro por dentro, vamos lá. Quem me fala assim, tabela 76 e 400. Vamos começando com 53 e 800. Quem me fala os 53 e 800 para começar a Sportage, aqui, é. Já tenho os 53 e 800. 53 e 800, já vamos indo, pergunto quem fala mais 300. 53 e 800. 53 e 800, 54 e 100, 54 mil e 100. 54 mil e 100, cabendo muito ainda nela. Para os 76 e 400, cabendo muito. 54 e 100, é prata, né? E é bonita demais. 54 e 100, quem vai falar mais 300? Mais 300 aqui na sala, 54 e 400. 54 e 400, 54 e 400, 54 e 400, 54 e 700, quem me fala 55. 54 e 700, quem me fala 55. 54 e 700, uma. 54 e 700, tá no online, tá no online. Alguém mais na sala, se não vou fechar na sala, vou deixar a disputa no online. Fecha na sala, a tabela tá no online. Vamos com o lote 98. É. Ah, direção automática. Câmbio tá variado, não engata as marchas. Vamos começar lá com 34 e 900. Pronto. 58 e 900 a tabela. Esse carro aí, até, né, seu Benetton, até teve o recall desse carro, desses câmbios, né? Até teve o recall desses carros andando por aí. É, Benetton, já vai com 34 e 900, pergunte a mais 300. 34, 901, 34, 902, condicional de 34 e 900 no online. 425, volta HRV, é um ponto 5, é o turbo, né, dentro do JSA, 21, 21, com o teto solar, e o turbo, quem me fala 107 mil é um carro de 140 mil. Já está em 27, comecei, quem me fala, mais 500. 107 mil. Não é toda hora que aparece no carro dele. É o atual, 107 mil estão online. Olha o interior desse carro ou não? Não, não. Não, não. É, calma, já fiz, né? É. Muito bom. 107 mil. Olha a caixa de rodas desse carro, senhores. 107 mil reais. Uma. Atenção. Dois e duas. Condicional de 107 mil reais online. E nós vamos para outra Hilux. Uma Hilux SLX 2.8, 22, 50 mil quilômetros. Área de direção automática. Abreu com 189 e 900. E quem fala, mais 500. 189 e 900. 189 mil e 900 e 900. Quem vai falar, mais 500. 189 mil e 900. Por quanto vendeu o lote número 1? Que era uma 20... O lote número 2, que era uma 22 também. 253 e 300. Uma 22 também. Essa aqui, né, senhor Carreiro. 50 mil quilômetros, como diz o Danilo, está mamando ainda, né? Aí eu vou mandar junto uma lata de leite ninho. Para ela poder mamar mais um pouquinho ainda. Porque é nova demais. Vai com 190 mil e 900. E olha, é só comparar ela com o lote número 2. É o mesmo carro. Mesmo ano. Esse era em modelo. É... Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos lá. Está em 190 e 900. Cabendo muito ainda, hein? Alguém na sala quer falar mais 500 nela? Não vai aparecer outra... Acredite no que eu estou falando. A gente vende aqui toda semana. Tem um negócio maravilhoso acontecendo aqui, hein? 190 mil e 900. Mais 500 ali da senhora. É isso? Obrigado. Já vi a senhora. Eu sou mesmo, mas eu já vi a senhora. Quando eu estava no céu no bico da cegonha... É? Quando eu estava no céu no bico da cegonha para descer... Já passou, já superaram o seu lance. Disseram para mim o seguinte... Olha... O que vai ser na vida? Vai ser dentro do erro. Aí mandaram desviar o olho 20 para cá. Entendeu? Mas eu estou enxergando, senhora. Vamos lá. 191 e 900. 192 e 400. 192 e 400. 192 e 900. Uma. 192 e 900. Duas. Vamos lá. Vou vender. Vou vender. Vendi. Vendi. 192 e 900. Está vendido no online. Lote 12. Chegou o documento dela, hein? Então, avisa aí que chegou o documento. A estrada Freedom. Estava aguardando chegar o documento. Chegou. Calma, 22. Com 66 mil quilômetros. 24 para a guarda e a direção. 59 e 200. Abril. 59 e 200. Quem vai falar? Mais 300. 59 e 200. Fica dourado no Mato Grosso do Sul. 59 e 200. 59 e 200. Um ano. Mais 300 lá no fundo. 59 e 500. 59 e 500. 59 e 500. 59 e 800. 59 e 800. 59 e 800. Estou lhe aguardando. 59 e 800. O banco? Mais 300. 60 mil e 100. 60 mil e 100 e 100. 60 mil e 400. 60 mil e 400. Cabe muito nela ainda, hein? 60 mil e 400. 60 mil e 400 e 400. Até 65 mil. É um bom negócio. Está muito bem calçada. Muito bem. É um carro legal. 60 mil e 400. 60 mil e 400 e 400. O banco? 60 mil e 400. Está no online. indo para Dourados e mais 300. Voltou para São Paulo. 60 mil e 700. Entrou no online primeiro. Mais 300 para ele. 61 mil. 61 e 1 mil. 61 e 1 mil. Está aí no fundo da minha direita. 61 mil e 300. 61 e 300. 61 mil e 300. E para Dourados. 61 e 300. Tem um cliente de São Paulo. Um de Dourados. Um de Campo Grande. Então vamos lá. 61 e 300. Uma. 61 e 300. Duas. Amigo, parou? 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 Não quer mais? Não. 61 e 300. Uma. 61 e 300. Duas. Pela última vez. Nada mais. Uma. Duas. Está vendido por 61 e 300. E vamos para o lote de 17. Toro Freedom 2.4. Cabine dupla. 2.18. A direção automática. A Ananina não. Está muito pouco para ela. quem me fala. 65 mil. 65 mil. 65, 5, 5 mil. Olha que cor tem esse carro. Espetacular. A direção automática é essa. Cabine dupla. Motor 2.4. Então, quem me fala. 65 mil nela. 24 está pago. Bom carro para comprar. Tabela no 89 mil. É. O pessoal esqueceu. Se eu não me falo. Não é possível com essa tabela. Manual. Manual está no banco. Está tudo lá. Chave reserva. Chave reserva. Só vai fazer uma chave reserva. 2 mil. 2 mil uma chave. Só uma chave reserva. 2 mil. Então, vamos lá. Quem me fala. 65 mil nela. Deixa aguardando. 42. Também está. Ronda da Amazônia. O Civic Sport 2.0. A direção automática. 76, 750. Olha que carro bonito. 2, 17. A direção automática. Manutenção na fábrica. É uma oportunidade. Não é uma vez por ano. A Honda troca a frota. Uma vez por ano. Então, tem que aproveitar. Deixa na água. Tem tudo. Manual. A reserva. Está tudo aí, hein? Vamos fazer a toro. A Freedom 1.8. Cabine dupla. A direção automática. 24. Paga. Ela vem pelo banco Toyota. E a gente vai começar esse carro de 85,800. Por 58,600. Não está errado. Do ar. Dá tempo para ele lá. Está bom? E aí, vamos abrir essa com 58,600. Que é a toro. Cabine dupla. A direção era do banco Toyota. Tabela 85,800. Já tem o 58,600. Tem espaço ainda. Quem fala? Mais 300. Uma boa dor, hein? Alguém fala mais? 58,600. 58,600. 58,600. Duas. É a última vez. Nada mais. O braço subiu. Condicional de 58,600. 81. Para voltar. Que é a S10, lógico. 72,800. E caro. E mais ainda ainda. 72,800. Quem fala mais 300? 72,800. Uma. E mais 300 aqui. 73,100. Vou começar a cobrar comissão dupla quando eu volto o carro. Não é possível. Trabalho duas. 73,100. 73,400. 73,400. 73,400. Vamos mais 300, amigo. 700. 73,700. 73,700. 73,700. 74. 74,000. 74,000. Vamos arriscar mais 300? Vamos? Vamos. 74,300. 74,300. E entrou online. Indo para o Rio de Janeiro agora. 74,600 para eu estar aqui. 74,600. 74,700. 74,900 no online. 74,900. 74,900. Como está no online? Indo para a cotinha. 74,900. 12 e mais 300. 75,200. 75,200. 75,200. É uma boa essa ideia. 75,500. 75 e 500. Como é que ela fosse branca? Ah, ela está lá. 75 e 500. Então, você acorda. Então, você acorda. 75 e 500. Duas. O braço está no ar. Ela está indo no online para a cotinha. Uma. Duas. vendi para a cotinha por 75,000. Vendi para a cotinha por 75,600 no online. Vamos fazer a Hilux. Essa tem a direção. Está com problema no câmbio. Então, tranco. Quando você engata. Só isso. Ela já abriu com 165,600. Pergunto quem fala mais 500. Só comparar. Essa é de 230 de tabela, hein? Só você comparar com as outras. E é cinza, né? Olha que espetáculo. 165,600. Quem vai falar mais 500. 192 vendeu a outra lá. 270 mil a outra. Essa vai com 165,600. Tem espaço aí. 165,600. 165,600. Nada mais. Condicional de 165,600. Vou deixar guardando 21.100. Vou abrir o lado de 156 e S10. É uma NT 2.44 por 2. Uma cupom. 80 mil de tabelas. S10 está com 60.700. Eu sigo vendendo. Quem me fala mais 300. 60.700 está no online. Essa é a pôr da cabine simples. Que a caça é bem maior. 60.700. 61.300. 61.300. Quem me fala mais 300. 61.900 no online. Alguém fala mais? Fecha na sala. Deixa a disputa. Opa! Segurou. Segurou. 63.400 para o senhor. 63.400. 7.700 no online. 63.700. Fala mais 300. 64.300. 64.300. Está bonito, estudantes. 64.900. 64.900. 64.900. 64.900. 65.200. 65.200. 65.200 e 200. Seguindo vendendo. 65.200 reais. Quem me fala mais 300. Opa! Está no online. 65.500. 65.500. 65.500 reais. está aqui comigo. Opa! Dois e duas! Demoidei a 5.500. Está vendida aqui.